Oi, meus amores, tudo de boa, gente? Espero muito que sim. Eu vim aqui trazer novidades pra vocês de Tauane Moda Feminina. Ela está com esses vestidos longos, custando apenas R$ 25,00. Olha só, que ótimo, R$ 25,00. Qualquer um vestido longo desse, ela trabalha com muitos modelos, que nem vocês estão vendo, certo? E o precinho aí está maravilhoso, gente, custando apenas R$ 25,00 o longo. Ela trabalha com o vestido longo e também trabalha com o vestido curto, não é, gente? Que nem vocês estão vendo aí, esse rosinha, ó, com a lastreque. E ele fica muito lindo, ó. O tamanho dele já é um tamanho mid, né? Abaixo do joelho. E fica de R$ 20,00 esse, certo? Lembrando a vocês que todos os vestidos vestem um tamanho único. Ela trabalha também tanto com vestidos, que nem vocês estão vendo, mais lindo que o outro, né? Lembrando que é R$ 25,00 o longo. O curto fica de R$ 20,00, certo? Aí, ela também tem essas lindas blusas, ó, regata muito linda, que fica de apenas R$ 20,00, certo? As blusas têm tamanhos P, M e G, certo? E fica o valor de apenas R$ 20,00. Tá bem baratinho, gente. E tá com muitas novidades e modelinhos de blusa, certo? O bom, porque elas enviam pra todo o Brasil, excursões, também trabalham com via correio, certo? Eu vou deixar aqui os apps de venda dela. E tá aí essa coleção incrível, com a Tawano Moda Feminina, né? Blusinhas de apenas R$ 20,00. E os vestidos longos de R$ 25,00, o curto de R$ 20,00. Tawano Moda Feminina. WhatsApp pra contato 819-9430-4712, 819-9361-1293, tá certo? Vocês também, pra quem tá vindo aqui no Modo Center, ela tem vendas presencial aqui no Modo Center, setor azul, rua F, Box, 111. O Instagram aqui, arroba Tawano Moda, tá certo? Então, entre em contato com ela, porque ela envia excursões e correios para todo o Brasil, gente. Aproveita aí, muitas novidades, né? Essa coleção é incrível, que a loja está com essas novidades aí pra vocês. Comprei sim, bem baratinho, diretamente do fabricante, tá certo? Que Deus abençoe a todos. Fiquem com Deus, até o próximo vídeo. Se inscreve aqui no canal, se não é inscrito. Ativa o sininho, pra não tá perdendo nenhum vídeo. Sempre estou trazendo novidades aqui, diretamente dos fabricantes, aqui de Pernambuco. Tchau, tchau. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!